Alguns dias atrás eu lancei um vídeo sobre o lançamento da Epiphone 1959, uma Inspired by Gibson que recria a clássica Gibson 1959, que é conhecida como o santo graal de quem quer ter uma Gibson, uma guitarra valorizadíssima no mercado. E aí surgiu nos comentários aquele questionamento, por que afinal uma guitarra Gibson 1959 é tida como o santo graal? O que é que ela tem de tão especial, o que é que ela tem de melhor do que uma guitarra mais nova, que poderia valer, por exemplo, hoje você pagar 2 milhões de dólares para comprar uma guitarra dessas? Bom, uma das razões disso é um guitarrista chamado Peter Green, que foi fundador do Fleetwood Mac, que na época era a maior banda de blues rock de seu tempo, uma banda extremamente influente, bem diferente do que é o Fleetwood Mac na fase americana, ok? Era uma banda de blues e boa pra cacete. Entre os guitarristas influenciados pelo Peter Green, que tocava com a Gibson 59, a gente pode citar caras tão diferentes quanto o Kick Hammett do Metallica e Gary Moore. E tem uma razão pela qual eu citei esses dois caras aqui. Então hoje a gente fala sobre essa guitarra, sobre algumas especificações dela. É uma guitarra, bom, daqui a pouco eu digo. Deixa eu me apresentar pra quem não conhece o canal ainda, né? Eu sou o Rico Blues Talmontes, aqui é o canal Guitarra com Cerveja, a gente fala a respeito de guitarra e de blues, sempre pela ótica de quem toca blues. Quando a gente fala de instrumento, quando a gente fala de guitarra. Se você curte esse tipo de conversa, olha, hoje tá de graça, não deixe de se inscrever aqui no canal, pra que a gente possa manter essa conversa rolando aqui entre você também. Pessoal, aqui a gente costuma conversar bastante coisas bem interessantes nesse segmento aí. Você vai ver aqui a tela tremendo, porque... Aqui a nossa edição é na hora. Bom, lá na lojinha de guitarra com cerveja, você que tá aí tocando na sua casa, se transformando num guitarrista de quarto, você pode adquirir um curso aqui do canal por R$ 27,70 só, que você vai acessar por uma plataforma de learning, na qual eu te ensino como você entrar no circuito da noite, como você fechar seus shows com bares e pubs, né? Geralmente, isso é indicado pra quem tá começando a entrar no mercado, tá esbarrando em panelinha, não sabe muito bem como é que negocia isso, não sabe o quanto cobrar, não sabe como é que... A coisa funciona, não sabe como é que esse mercado gira. Depois o curso, eu abro o jogo com você em relação a um monte de coisa que não é fácil a gente aprender na raça, tá bom? Chega por lá, R$ 27,70, todas as informações que você quer ter sobre o curso, você, pelo link da lojinha, você consegue ter. Você chega lá, acessa, vai ter uma página daquelas páginas cumpridas, cheias de texto, de informação, pra te explicar o que é o curso, você pode até assistir algumas aulas gratuitas antes de adquirir. Também, lá por esse link da lojinha do Guitarra com Cerveja, você vai encontrar os e-books do canal de curadoria de repertório, cada e-book desse contém 70 músicas que eu selecionei, justifiquei a minha seleção, encontrei pra você o link pra um tutorial bacana pra você tirar a música, encontrei ali a letra certinho dela, e também, claro, um link pra você ouvir a música, né? Deixei tudo arrumadinho pra você no e-book massa, cada página com uma música, tudo amarradinho pra você. Eu dou até uma sugestão rápida de que equipamento você poderia usar, mas nada que valha você comprar o e-book por causa disso, não. É mais o conceito, realmente, das 70 músicas, o tutorial, tá tudo ali certinho pra você aprender. Também você pode pagar por cartão, por pix, nesses dois casos você faz download imediato, agorinha já, você já consegue ir lá pegar o seu. Eu tenho um limite de 200 cópias pra vender, você sabe que o canal aqui não é um canal grande, não vende de uma vez só, mas tá vendendo todo dia, então daqui a pouco as cópias se encerram, e isso tá sendo feito só pra gente garantir. Como se trata de um, como diria, de uma curadoria de repertório, né? Não dá pra todo mundo ter o mesmo repertório. Então a gente vai, a cada vez que vender 200 cópias, a gente entra com outro material aí. E assim vai ser. Então, saiba todas as informações pelo link da lojinha, e você pode também, se você não tiver cartão, não tiver conta em banco, você pode fazer também por depósito em qualquer lotérica. Melhor que boleto, porque você não tem que imprimir nada, faz o depósito, pega o comprovante, manda por e-mail pra mim, rapidamente eu te respondo. Em menos de uma hora você já vai estar com o seu material na mão também. Então vamos lá. A famosa guitarra de Peter Green. Certo? É uma Gibson, 1959, Sunburst. Como que foi que surgiu essa história? Primeiro deixa eu explicar uma coisa, né? Essa é uma daquelas histórias do blues do rock and roll, e essas histórias, cara, não fica muito levando a sério não, porque são histórias que circulam de boca, e a gente não sabe muito bem o quanto disso é verdade, o quanto disso não é. Existem várias versões, cada um que conta, conta diferente. E a gente fala disso, mas porque faz parte do que a gente gosta, faz parte da música, do universo que a gente vive. saber dessas histórias, criar essas lendas, mas realmente não é, não tem importância nenhuma técnica pra você em relação a esse instrumento, a importância é realmente histórica. A primeira coisa que eu quero dizer em relação a isso, qual a importância real de uma Gibson 59? Será que ela tem alguma coisa melhor do que as outras? Não. É uma Gibson feita nos anos 50, provavelmente com limitações que a gente não teria hoje em dia, provavelmente uma Gibson feita com o mesmo carinho hoje em dia numa custom shop seria uma guitarra melhor, só que essa guitarra gravou muita coisa importante, e ela não começa, na verdade, com o Peter Green. A história da Gibson 59 começa com o Eric Clapton. Eu vou até indicar pra você aqui o card do vídeo que eu falo a respeito do álbum Eric Clapton gravou com o John Mayer em 67, em 66, né? John Mayer and the Blues Breakers with Eric Clapton. É um álbum fantástico, um álbum super influente, um álbum que não foi, assim, um grande sucesso, mas a partir dele, cara, muita gente se interessou em encontrar o Alex Paul. Todo guitarrista antenado, quando ouvia aquele disco, precisava conseguir aquele mesmo timbre, então circulou-se que a guitarra do Clapton era um Alex Paul 1960 ligada no Marshall. Nisso, diz outra lenda que, na verdade, a guitarra do Eric Clapton era uma 59 também, não uma 60. Aí aumenta mais ainda o valor dessa Gibson 59. Quando o Eric Clapton gravou esse disco, mudou a cara do som de guitarra de quem tocava blues e rock. Todo mundo correu atrás daquele timbre. Quando o Eric Clapton saiu dos Blues Breakers, o John Mayer chamou um cara chamado Peter Green para tocar na banda. Peter Green falou, pô, quero, vamos nessa. E aí, ele também estava sendo, estava ouvindo os timbres do Eric Clapton com a banda e falou, poxa, mas eu preciso de uma guitarra igual do Clapton para tocar aqui nessa banda. Aí, nisso, ele foi e desenrolou, comprou uma guitarra usada por alguma coisa, então, de 300 dólares, que era essa Gibson 59, que ficou famosa nas mãos dele. Qual era o lance da guitarra? A guitarra veio com a falha de fábrica, e também existe muita, 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 muita lenda com relação a esse problema da guitarra, porque os timbres que ficaram clássicos na mão do Peter Green são timbres de captadores fora de fase, ou seja, o captador do braço e o captador da ponte estavam instalados de maneira que quando você ligava os dois juntos, eles entravam, faziam, eles entravam em fase invertida, o que acontecia, o que ia acontecer é que esse sonho ia ficar muito mais magrinho, ia ficar um som, como o pessoal fala, quase soando como um single coil, ou quase soando como se fosse um Stratocaster, mas na verdade não, é um som bastante vocal, como se fala em inglês, um som tubular, você vai entender se você ouviu o que eu estou te falando aqui, e é um som que ficou clássico, claro, por causa das músicas que ele gravou. Não foi um timbre que, por exemplo, o Peter Green pegou a guitarra e modificou. Como surgiu na época esse tipo de lenda, como ele mesmo tentou fazer parecer que haveria pego aquela guitarra e feito alguma modificação para ela soar daquela maneira. Muito tempo depois surgiu um dos luthiers que trabalha com a Gibson analisou a guitarra e falou, não, isso aqui foi uma falha que aconteceu em várias guitarras da mesma época na colocação dos captadores. Como isso tudo era feito à mão e sem o mesmo controle de qualidade que existe hoje em dia, que é uma coisa que eu falo bastante aqui no canal, aconteceu que o captador do braço dessa guitarra veio com um dos magnetos invertido. Como eles falam, flipado, mas pegou aqui e virou. Pronto. Quando o Peter Green pegou a guitarra e falou, deu merda, está com problema, mandou consertar. O cara, quando foi consertar, ao invés de virar de volta esse magneto, ele fez assim, ele virou assim, deu a cambalhota. Aí deixou tudo mais torto ainda. Quando a partida da guitarra passou a ter um timbre muito, muito, muito específico, que foi, é o timbre que você pode ouvir nos primeiros álbuns do Free Toot Mac. E que você pode ouvir no Mr. Wonderful, que é um álbum que eu vou falar aqui muito dele e num dos próximos vídeos, provavelmente a próxima terça-feira, eu vou falar sobre o Mr. Wonderful, que é um álbum que eu adoro do Free Toot Mac e tem timbres bem característicos. Na minha humilde visão da coisa, eu vejo que é um timbre que acaba soando muito parecido com uma semiacústica, muito parecido com a maneira como o B.B. King usava a guitarra dele, como os timbres dele soavam nas gravações. E o que a gente vê é que o Peter Green, com esse som que ele tinha dessa guitarra, ele passou também a tentar chegar próximo daquilo que era. Você vê que quase tudo que o Peter Green gravou com o Free Toot Mac, que ficou clássico como blues, são recriações do B.B. King. Então, é uma coisa realmente que é uma falha de guitarra que ajudou numa busca de um timbre. E isso aí se transformou num timbre clássico. Tirando essa questão elétrica, essa guitarra era uma guitarra Gibson 59 normal padrão, feita de Mogno, Scalding Rosewood, captação, a famosa captação 59, que existe hoje em dia recriações dela de vários fabricantes, você tem aí aquele tampo e meio configurado, quer dizer, era uma guitarra basicamente normal para uma Gibson 59. Quando, aí vamos para a história do Peter Green, né, o Peter Green com os timbres que ele conseguiu com essa guitarra, como a banda dele era a banda mais influente nesse segmento de Bruce Rock da época, acabou que todo mundo também passou a seguir ele. Da mesma maneira que ele na época passou a seguir o Ray Clapton, todo mundo passou a seguir o Peter Green a partir desse momento. Só que o Peter Green ficou meio doido, meio doido não, perdeu completamente a consciência depois de uma viagem de LSD, saiu da banda antes dos anos 70 e não só saiu da banda, parou de tocar, foi morar na casa da mãe, deu uma pirada grande e não voltou nunca mais a sua consciência normal, né. Nisso, assim que ele saiu do Filho Tudo Mac, aconteceu o quê? Tinha um moleque lá que morava na rua dele, muito perto ali, ficou sabendo, era fã dele, passou na casa dele e ofereceu para comprar a guitarra do Peter Green. Aí existem as lendas, dizem que não, que na verdade eles ficaram amigos e o Peter Green então emprestou a guitarra para ele e depois ofereceu para ele comprar porque ele queria que a guitarra ficasse em boas mãos. Seja qual for a história, essa guitarra foi parar nas mãos do Gary Moore, que era esse moleque que na época estava ali começando a tocar a guitarra, pelo mesmo valor que o Peter Green pagou nela. 300 doleta, isso, claro, pagando lá na época em libras. Na época esse dinheiro não era também tão pouquinho como a gente vê hoje não, era uma grana considerável também. Vamos dizer aí que foram pagos uns 900 dólares hoje, 1000 dólares hoje. Daí para mais. Sendo assim, ok, quem assumia a guitarra então era Gary Moore, o novo dono da guitarra que ele passou a chamar de Greenlee e com essa guitarra ele passou também a fazer várias gravações clássicas usando a mesma guitarra que foi do Peter Green. Agora, é importante dizer que vários desses clássicos que são ali creditados como gravados por essa guitarra, como por exemplo I Still Grab The Blues não foi gravado com a guitarra do Peter Green, foi gravado com outra Gibson 59 que ele comprou que também tinha a mesma falha de fabricação mas soava mais aguda ainda do que a guitarra do Peter Green porque justamente não foi feita essa tentativa de correção. Então, na verdade, apesar de sim, também gravou com a outra Gibson 59 igualzinha essa daí só que não era a guitarra do Peter Green então que a gente não pode acreditar como sendo com a guitarra do Peter Green. Então, ele passou a usar essas duas guitarras intercaladas em gravações em coisas bacanas se a gente parar para analisar com qual guitarra que ele gravou cada música a gente vai demorar muito mas olha, vamos colocar o seguinte Gary Moore é um cara muito influenciado pelo Peter Green gravou muita coisa com a guitarra dele excursionou bastante com a guitarra do Peter Green e gravou um álbum em homenagem a ele Bruce Fall Greene tocando as músicas dele com Fletudo Mack sensacional e aí natural que essa guitarra vai se transformando cada vez mais num santo graal não só por causa da guitarra do Peter Green mas olha é mais uma guitarra você imagina que temos aí na história dessa guitarra a guitarra do Eric Clapton e a guitarra do Peter Green as duas Gibson 59 isso vai deixando essa guitarra realmente muito valorizada quando para a gente não estender tanto essa história de onde essa guitarra foi parar Gary Moore num dado momento ficou apertado de grana e botou essa guitarra à venda conseguiu vender ela por um milhão e duzentos dólares para conseguir pagar suas dívidas conseguiu sair do aperreio que ele estava e essa guitarra foi parar na mão de colecionadores quando a Gibson quis fazer inclusive uma guitarra Signature Signature não quando ele quis fazer uma recriação dessa famosa guitarra do Peter Green eles fizeram mas tiveram que colocar como nem o Peter Green nem o Gary Moore autorizaram colocar o nome deles na guitarra eles colocaram o nome então do colecionador que tinha a guitarra para quem gosta para quem acompanha eu não sei o nome do cara desculpa mas você vai pesquisar você vai saber fácil isso para quem acompanha essa coisa de guitarra de colecionador quem gosta de Gibson Custom Shop VOS ó a Gita está recriada está lá é uma das possibilidades que você pode comprar da Gibson quando como o mundo dá voltas quando esse Cava que comprou essa guitarra também ficou apertado botou a venda conseguiu vender ela por dois dois milhõezinhos e quem pegou ela foi o nosso amigo Kik Hammett do Metallica está aí ele com a guitarra e com o Peter Green veinho aí já nos seus dias finais infelizmente faleceu ano passado e também ele não pegou essa guitarra para colocar como diria numa redoma de vidro não deixou essa guitarra em casa guardada como item de colecionador ele colocou essa guitarra na estrada gravou algumas coisas do Metallica com essa Gibson 59 essa é a razão pela qual a Gibson 59 especialmente eu gosto de classificar essa guitarra do Peter Green como uma guitarra realmente especial e influente porque não só três guitarristas importantes para a história do rock gravaram músicas com ela mas independente de quem gravou com ela são inúmeros os guitarristas que são influenciados pelaquela cena do blues britânico em grande parte por causa dos timbres de guitarra gravados também pelo Peter Green assim como Eric Clapton os dois timbres mais influentes da história do blues britânico especialmente desse blues que se transformou em blues rock que foi um blues que depois também influenciou toda a cena americana as duas gravações mais influentes são esse álbum de John May com Eric Clapton e os primeiros álbuns do Fleetwood Mac os dois com uma Gibson 59 para você ter uma guitarra que soe parecido com o que o Peter Green faz existe essa essa guitarra da vintage modelo PGM que é uma recriação dessa guitarra claro uma recriação de uma guitarra de fábrica nem de longe vai ser o Santo Graal que a gente está falando aqui mas é uma guitarra muito bacaninha e que imita essa coloração típica da guitarra do Peter Green que o pessoal chama Lemon Drop hoje em dia se eu estiver enganado com isso por gentileza me corrijam e temos essa guitarra da vintage vem com essa modificação dos captadores que faz com que a posição do meio seja fora de fase e aí dá para você trabalhar os timbres parecidos com Peter Green é basicamente isso aí e também você pode fazer isso na sua guitarra se você tem uma Les Paul aí você se interessou por isso você ouviu dê uma pesquisada nas músicas gravadas pelo Peter Green por exemplo Stop Messing Around é um clássico foi regravado pelo Ares Smith foi regravado por vários guitarristas de blues também dá uma pesquisada na versão do Fleetwood Mac com Peter Green Stop Messing Around aquele é o timbre se você quiser conseguir se você quiser conseguir esse timbre também existe um set de captadores especial feito pela Samuel Duncan são é um set de captadores se eu não me engano chama Green mesmo que é um set de 59 Custom Shop eu nem sei quanto é que custa mas me parece que são bons captadores mas só vai atrás desse tipo de coisa se você realmente entendeu você está buscando porque é uma coisa especialmente gourmet é um timbre quando eu falo gourmet não entendo como assim de alta qualidade não eu digo gourmet porque é alguma coisa realmente para quem conhece o que está querendo para quem sabe por que está buscando isso porque em termos de timbre em termos de qualidade em termos de questões técnicas não é nada demais ok não é um captador que vai trazer nenhum tipo de mágica timbrística ele vai trazer para você o timbre que o Peter Green usava ou alguma coisa muito parecida com isso e também você pode mandar fazer aqui a Malagoria também tem aquela coisa do Custom Shop que você pode pedir para o pessoal fazer para você uns set de captadores baseados nisso nunca sai igual exatamente não tem para que sair igual então é isso o Peter Green acho que eu já falei bastante dele aqui ele é um dos caras mais influentes também na minha vida quando eu resolvi voltar a tocar guitarra mais ou menos 2013 o que o guitarrista com quem eu mais me identifiquei quando eu comecei a buscar repertório comecei a buscar o que eu queria estudar e tudo mais o guitarrista com quem eu mais me identifiquei foi o Peter Green exatamente por causa desse álbum Mr. Wonderful é um álbum que tinha muito a ver com minha banda na época banda Motor Ciclano inclusive vocês podem conseguir talvez ouvir algumas gravações dessa banda pelo SoundCloud pesquisa pelo Google Motor Ciclano SoundCloud o som do Cláudio e você vai conseguir ouvir ali algumas gravações a gente tocando ao vivo era uma banda que tocava bastante do repertório do Peter Green e esse repertório entrou na banda por causa da metaleira a gente era uma banda que surgiu na verdade na intenção de recriar aqueles blues da fase da época do BB King aquele blues meio Big Band e tal e a gente partia da premissa de que queria colocar músicas como metaleira e esse álbum do Fleetwood Mac Mr. Wonderful justamente é um álbum cheio de metais sopros e é fantástico algumas gravações ali são absolutamente clássicas impagáveis alguns solos uma das características que eu acho que todo mundo gosta quando ouve Peter Green tocando é que ele era um guitarrista extremamente influenciado pelo BB King então ele trazia um timbre de blues rock ele estava tocando ali provavelmente com amplificadores Marshall amplificadores Orange a guitarra com esse timbre bem característico que dava uma sonoridade um pouco mais vocal que tinha uma correlação como eu digo aqui pelo menos na minha visão tinha uma correlação com o som de uma semiacústica sendo que mais ríspido era uma semiacústica mais metalizada é um timbre muito difícil de você encontrar mesmo com quem pegou essa guitarra depois pra tocar como por exemplo Peter Green como por exemplo Gary Moore o Gary Moore pegou a guitarra mas ele usava de outra forma você consegue identificar aquele timbre ali mas a maneira como o Gary Moore utilizou já não era já não era ríspido como era o som do Peter Green ele já usava talvez o som mais distorcido usava o som mais comprimido do que o Peter Green então ele perdia muito dessa rispidez que eu estou falando mantinha o timbre vocalizado clássico da guitarra mas era muito menos ríspido e eu gosto dessa rispidez então quando eu ouvi esse álbum eu falei caramba e são solos extremamente simples e criativos você não vai ver o Peter Green tocando rápido você vai ver ele tocando coisas que você não esperaria tocar na guitarra quando você vai tentar tirar os solos dele você vai identificar padrões dentro da escala pentatônica que não são padrões comuns na maioria dos guitarristas que você vai tirar são muito aproximados do que o BB King fazia mas são diferentes são padrões muito típicos do Peter Green e isso somando esse timbre traz uma característica muito muito específica dele então essa é a razão pela qual a nossa querida Gibson 59 se tornou aí uma guitarra tão especial para todos nós um santo graal não é por uma questão de qualidade técnica não é por uma questão de que não se pode fazer uma guitarra melhor hoje em dia mas porque ela tem uma história fantástica ela tem claro eu foquei aqui no caso da guitarra do Peter Green claro que você já entendeu também pela própria história que eu contei que também grande parte da razão da Gibson 59 está pelo Eric Clapton que bagunçou tudo aqui agora isso aí meus queridos não deixem de assistir os vídeos mais antigos do canal estou colocando essas coisas aí todas só para encher o saco encher linguiça Instagram eu quase não acesso Instagram mas quem quiser seguir por lá quando a gente tiver mais gente ali aí sim eu começo a postar mais coisa por enquanto está lá só para a gente ver quem tem interesse também seguir Instagram eu não tenho paciência para ficar girando muitas redes sociais ao mesmo tempo não não deixem de ver os vídeos mais antigos do canal especialmente os vídeos focados nessas histórias dos álbuns de blues nessas histórias clássicas sobre os instrumentos utilizados coisas que eu estou postando mais ou menos nessa linha eu estou criando uma playlist para esses vídeos específicos e vai aparecer aqui no final para você se eu não me engano aqui aqui não aqui nessa nessa pronto vai aparecer aqui para você acesse esses vídeos são vídeos que tem tido poucos acessos no canal e são os vídeos que mais vão fazer você entender a respeito de por que que certos equipamentos são bons para você tocar blues porque a principal razão da gente gostar de uma marca ou de um tipo de guitarra de um tipo de pedal são essas histórias e não aspectos técnicos quando a gente fala de aspectos técnicos a gente está simplesmente definindo com qual aspecto técnico a gente consegue recriar o que foi feito por esses caras é basicamente isso e não uma questão de qualidade técnica é assim que esse universo funciona então esses vídeos que falam sobre a história do blues a história desse instrumento são os mais importantes nesse canal inclusive para quem só está interessado de falar do equipamento simbora